Ontem um inscrito me perguntou como é que funciona essa questão de taxa zero que algumas montadoras oferecem. Eu ontem expliquei que, por incrível que pareça, somente marcas que vendem motos de valor agregado oferecem taxa zero. As marcas que oferecem motos ditas populares, mais baratas, não oferecem taxa zero. Leia-se Honda e Yamaha, as binárias nunca oferecem taxa zero. Mas as marcas com motos de alto valor agregado, elas oferecem taxa zero. E esse inscrito queria entender como é que é essa taxa zero. Ela é real? Ela não é? Como é que funciona essa questão da taxa zero? A tal taxa zero? E aí eu disse, esta é uma resposta do Felipe Cruzatti. Então, Cruzatinho, por favor, grava um áudio explicando aí com o seu tecniquês como é que funciona essa taxa zero. Ela é real? Ela não é? Por que as marcas, as binárias, que supostamente não, que vendem motos ditas populares, não praticam a taxa zero? Eu afirmei ontem que é exatamente pelo risco que esses credores, quem oferece o crédito, tem quando vende uma moto dessa barata para esse público, em tese. Então, o risco é maior, então eles oferecem uma taxa de juros maior. E tem também a questão da taxa selic, que aqui no nosso país, em específico, o governo aumenta a taxa selic para tentar controlar a inflação. Outros países não usam essa tática, esse artifício de aumentar a taxa de juros para controlar a inflação. O nosso país usa esse artifício para controlar a inflação, aumentando a taxa selic. E aí a nossa taxa de juros acaba sendo uma taxa de juros absurda. Então, eu queria que você, de forma concisa, mandasse um áudio para a gente explicando tudo isso aí. Será um prazer ouvi-lo. Por favor, Cruzatinho, Felipe Cruzatti, se estiver na escuta. Olha, está na escuta aí. Pode gravar o áudio, professor. Aô, Chico Sepúlveda. Aô. Um beijo para você. Um beijo, professor. Quanto tempo que a gente não se fala, né? Verdade. Na correria aí. Muita saudade de falar contigo e para a galera do canal. E o que você falou está certo. Está certo. Em grande parte é isso daí mesmo. A gente observa esse financiamento a juros zero em motos de maior valor agregado, como você falou, porque elas também oferecem uma margem maior para a montadora. Então, ela pode absorver a perda, vamos dizer assim, do crédito, dependendo justamente do que você também falou, da taxa de remuneração das aplicações da empresa e tudo mais, que depende da Selic. Então, as motos de baixa cilindrada, elas oferecem uma margem muito pequena para as montadoras e para a concessionária. Então, por ser muito apertado essa margem, eles não têm condição de absorver isso no longo prazo, né? E essa prática de juros zero tem sido cada vez menos vista. Lógico que tem as letras miúdas. Geralmente, esses juros zero, quando tem atraso de parcela, as multas são maiores para tentar repor justamente essa questão do risco que você citou também. E quando a gente fala de moto de baixa cilindrada, já conectando com o risco que você falou, ela geralmente atinge um público que, dentro das tabelas de cálculo de risco, oferecem um maior risco à instituição financeira ou à montadora, né? Porque a parcela da população que tem uma renda menor, ela tem maior risco de simplesmente perder a renda, né? Então, isso acaba sendo absorvido por todos através de taxas de juros maiores. Mas, como eu falei, mesmo as motos de alta cilindrada hoje, a gente quase não encontra taxa zero. Outra coisa que a montadora tem feito nos anos passados, né? Elas têm tentado ganhar mercado através de financiamento com juros zero. É lógico que a gente está falando aqui de financiamento a juros zero, só que com entradas, geralmente, em torno de 50% pelo menos. Aí o restante é parcelado sem juros e, geralmente, num prazo menor também. É bom lembrar. Então, enquanto você pode fazer um financiamento em 48 vezes, 60 vezes, que seria uma loucura, mas existe, com uma entrada menor, no caso do financiamento sem juros, eles acabam exigindo uma entrada bem maior, né? Pelo menos 50%, como eu falei, justamente para tentar diluir esse risco de crédito, né? O risco de não receber alguma parcela no meio do caminho. E tentar já rentabilizar o cliente logo de entrada. Mas, enfim, a gente está acabando, acaba que a gente vê cada vez menos esse tipo de financiamento. E estamos começando a ver muito em Moto Premium, vi de Harley Davidson, perdão, também praticando pesado o marketing, inclusive, com a parcela balão, né? Que é aquela que você reserva uma última parcela gigante, com a promessa de recompra da moto, que você mesmo aí pode explicar para a galera. Então, de todo jeito, é ruim, porque qualquer tipo de parcelamento a gente tenta fugir, mesmo parcelamento sem juros, né? Porque sempre tem alguma pegadinha, isso pode acontecer. O ideal é sempre tentar fugir de endividamento, porque geralmente a gente tem que tratar o seguinte, a gente não é dono do bem até que a gente quite ele, né? Então, isso é muito importante. O brasileiro precisa aprender, como a gente sempre falou aí no canal, a ter responsabilidade financeira, a buscar uma qualidade de vida para a família e tudo mais em torno de não adquirir dívida, né? Mas a gente sabe que, muitas vezes, a necessidade bate a porta e a gente tem quase que a única alternativa a um financiamento. Cabe a nós procurar a melhor alternativa, mais barata, procurar o nosso banco, procurar outras instituições financeiras, né? E falar com especialistas, com consultores aí, para ver se tem alguma alternativa que seja mais barata, né? E também mais responsável. Enfim, não dá para ser tão conciso, né? Eu vou ficar com cinco minutos o áudio e te mandando um beijo. Eu acho que a galera está de saco cheio já da minha voz, então uma boa noite para todo mundo. E se inscrevam lá no canal do Felipe Cruzatti. Estamos fazendo mais lives lá. Vocês serão bem-vindos. Um beijo, Chico. Beijo, professor Cruzatti. Um beijo, saudade. Em breve você volta para cá. E, pessoal, só complementando aqui as informações do professor Cruzatti, sobre a parcela balão. Eu sei que muita gente pergunta como é que é o esquema da parcela balão. Vou tentar falar aqui de uma forma bem prática. A parcela balão é que você dá uma entrada, você acaba tendo uma prestação. Você dá uma entrada de, acho que 30%, às vezes até um pouco mais. Você vai ter prestações menores, às vezes até a entrada de 50%, tá? Depende muito de qual operadora, qual montadora que está fazendo esse tipo de promoção, não. De financiamento. E aí, você dá uma entrada, você vai ter parcelas menores, mas no fim, na última parcela, você vai pagar em torno de 30% do valor. E aí é uma paulada. Então, a parcela balão, quando você trabalha nesse tipo de financiamento balão, é porque ele vai inflando, né? É tipo balão. E você vai dar uma paulada, dar entrada. Geralmente, a entrada pode ser de 30%, pode ser de 50%, vai depender muito da montadora. A sua prestação fica menor. E aí, você tem a ilusão de que está pagando menos. Pô, show de bola, estou pagando menos. Mas, no final, você vai pagar em torno de 30% do valor do veículo, tá? E aí que é o pulo do gato. Esse tipo de financiamento balão é para pessoas que têm, realmente, uma estrutura financeira muito boa e que têm uma disciplina, a palavra é essa, uma disciplina financeira muito correta. Porque é o mesmo que você paga, já que você está pagando a parcela mais barata, mas não é. Porque o certo, quando você está na parcela balão, é você pagar a parcela barata e juntar a parte dessa parcela, guardar, para você pagar lá daqui a 24 ou 36 meses. Mas, geralmente, e aí eu vou dar exemplo da BMW. Geralmente, quando você compra uma moto BMW, o financiamento balão é de 24 meses. Não tem 48, é 24 meses. É menor. Então, você vai dar uma entrada e aí você vai ter uma prestação menor, mas você vai ter 24 meses, ou seja, dois anos para pagar essa parcela menor, mas no final, na 24, na 25, você vai pagar 30% do valor da moto. É uma paulada. Então, qual é o ideal? Qual é a disciplina? É você pagar aquela prestação dita menor e juntar outra parte, para você, lá daqui a 24 meses, você ter o valor já guardado, ou numa aplicação, ou o que quer que seja, para você pagar esses 30%. Então, tem que ter uma disciplina financeira muito boa. Vale a pena? Vale. Mas vale a pena para quem tem disciplina financeira e quem tem lastro para poder pagar. Não adianta você não ter lastro, dar a entrada, aí paga a prestação e fica esperando daqui a 24 meses para poder pagar esses 30%. Não faça isso, tá? E aí, qual é a opção que as montadoras dão? E aí, fica na opção de cada um. Você pode refinanciar, algumas montadoras dão essa opção, ou seja, juros em cima de juros. Esses 30% que você vai pagar no final, tem juros. Aí você vai refinanciar, ou seja, os juros que você pagou lá atrás, você vai pagar mais juros ainda. Você pode refinanciar esses 30%, mais juros. Ou você pode dar a sua moto, que não é sua na realidade, é da financeira, como entrada para uma outra moto. É a recompra. E algumas marcas, a exemplo da BMW, eles garantem até 80% do valor da tabela FIP para a recompra. Para alguns vale a pena. Principalmente pessoas que gostam de trocar de moto a cada dois anos. Não sei porquê, mas tem gente que gosta de fazer isso. Tem gente que gosta de ter a moto sempre do ano, ou a moto sempre atualizada. E aí faz esse esquema. Por que as montadoras fazem isso? Porque elas vão estar sempre girando o produto delas. E aí fica tipo um leasing. Você não é dono da moto, você simplesmente está alugando a moto. Se você pensar, você só está alugando a moto, você está pagando um aluguel. Se você ficar sempre nessa troca, você está pagando um aluguel. Você está dando uma entrada, uma paulada. Todo mês você paga um valor, depois você vai trocando. E pagando as prestações, que é um aluguel. E aí cada um sabe o que é melhor para si. E é assim. E outra sugestão que eu dou, além disso que o professor Cruzatti falou, para evitar entrar em juros altos, evitar se endividar, tem uma outra forma de comprar uma moto a crédito, que é usando o cartão de crédito. Algumas concessionárias aceitam o cartão de crédito. Obviamente que você vai ter que ter um cartão de crédito com limite alto para comprar uma moto. Depende da moto. Mas motos de baixa cilindrada dá para você comprar. Ainda dá para comprar com cartão de crédito que tenha um limite alto. E aí por que cartão de crédito é interessante? Porque as taxas de juros do cartão de crédito são mais baixas do que taxas de juros de financeiras. E lembrem-se, em momento nenhum nós citamos consórcio aqui. Consórcio é para trouxas. Inclusive eu fiz consórcio em 2019 até 2020, então eu sou um trouxa em reabilitação. Eu me incluo no rol dos trouxas. Então não façam consórcio. A gente não está nem falando de consórcio aqui. Então financiamento, a taxa do cartão de crédito é menor do que a taxa de financiamento. Sempre é menor. Então vale a pena. Se você tiver, vamos lá, 50% do valor da moto, seja qual a moto for, e se você conseguir colocar os outros 50% no cartão de crédito, faça isso. Porque a taxa de juros do cartão de crédito é menor. E também tem que ver se a concessionária aceita. Algumas concessionárias não aceitam 50% do valor da moto, outras aceitam. Então depende da negociação. Mas é melhor sempre colocar no cartão de crédito. Qual é... E aí muita, muita atenção nesse ponto que eu vou falar agora para fechar. Qual é a observação quando se comprar em cartão de crédito? Isso é o mais importante que eu vou falar quando se compra em cartão de crédito. Nunca, 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 em hipótese alguma, deixe de pagar a prestação. A fatura do seu cartão. Nunca, se você deixar, entrar no rotativo ou deixar de pagar, os juros é muito pior do que os juros de uma financeira. Ok? Essa é a contrapartida do cartão de crédito. Cartão de crédito é show de bola para você comprar um veículo. Mas você tem que pagar em dia. Tem que pagar o boleto certinho em dia. Não pode atrasar. Não pode deixar entrar no rotativo. Se entrar no rotativo, se deixar de pagar, os juros é louco, meu irmão e minha irmã. Tá bom? Esse é o ponto. Quer comprar no cartão? Pode comprar. Vale a pena. É o melhor negócio. Divide. Dá 50% de entrada. Divide os outros 50% do cartão. Show de bola. Divide 12 vezes. Quanto sem juros? Sei lá. Mas nunca, nunca, deixe de pagar a fatura em dia e nunca deixe de entrar no rotativo. Senão você está lascado. Tchau, tchau, tchau.